Fala, galera do Project Malarque! Estamos de volta com outro guia 1000G, dessa vez é o Tamiko. Ele é um jogo da Rata Laika, como vocês estão vendo, aí também produzido pela Joyce, hein? E ele é um jogo 1000G fácil, que vai levar de 10 a 30 minutos, dependendo da sua habilidade. Me levou um pouquinho mais, porque eu vou mostrar pra vocês, eu fiz duas cagadinhas quando eu tava jogando. Ele é um jogo que eu fiz em live, na Twitch, então se vocês quiserem me seguir aí na Twitch, é twitch.com.projectmalarque, eu agradeceria demais se vocês pudessem fazer isso, foi um jogo que eu fiz em live. Então, ele tá custando 18 reais e 45 centavos, da Rata Laika, vocês já conhecem. E eu falei porque é mais habilidade, porque ele é um jogo tranquilo, que nem tem muito o que eu falar pra vocês. Basicamente, vocês têm que explodir o balãozinho e fugir dos inimigos. A diferença do balãozinho azul é que explode só com você passando por cima dele, e o balãozinho vermelho, você tem que pegar ele e ficar clicando X. Você vai ter 3 vidas, e se você acabar morrendo, as suas 3 vidas acabar perdendo, é só você clicar o A e dar o Continuo. A primeira coisa que eu fiz de errado aí foi que em uma das fases eu morri e daí eu fui checar o meu celular, passou os 10 segundos de dar o Continuo, e eu perdi a abertura aí pra continuar o jogo. Tive que começar do zero e eu já tava quase lá na última fase. E a segunda parte é que eu quis diminuir... Essa eu fiz em live, fiz essa cagada aí na live. Eu tava querendo diminuir um pouco a música. Beleza, eu cliquei o menu, e daí se você ver que você clicar o A, o B, o Y, o X, vai... muda a língua, né? Muda a opção no menu. Daí eu vi ali, voltar para o menu principal. Cliquei isso. Se você voltar para o menu principal, você perdeu todo o seu progresso no jogo, e você tem que repetir o jogo inteiro. Então, se você entrar no menu, por favor, clique o botão de menu pra fechar. Não volte para o menu principal que você vai perder tudo. Então, essa foi a cagada que eu fiz. Perdi duas vezes, eu tava lá no fim e tive que voltar da fase número 1. E no comecinho foi um pouco difícil de pegar a manha, mas depois foi melhorando e melhorando e ficando mais fácil e mais fácil. Então, vocês viram aí a fase número 1 e 2. Eu vou mostrar aqui a fase 3 pra vocês, e vai ser isso. Eu não vou mostrar todas as fases, são 9 fases no total. Como eu disse, é super fácil. Com o tempo você pega a manha, não tem perigo de você morrer e perder as vidas, e ter que recomeçar do zero. É só dar o A quando você perder as vidas e falar contínuo. Minha técnica, basicamente, é sempre ir pra baixo e pra cima. É tentando evitar os inimigos. Como eu disse, quanto mais tem que você joga, mais o timing dos inimigos você pega. Mais você entende do jogo. Não tem muito o que entender, mas um pouquinho mais do jogo você entende. E ter umas áreas pequenas que você pode passar do lado do inimigo e não levar dano. Então, é basicamente o que eu fiz, é... isso no jogo. Algumas horas, como aqui, não tem como você escapar do inimigo. O melhor que você pode fazer é continuar o jogo e ver aí... Tá vendo que ele me pegou de novo? É... e ver se ele não te mata. Outra coisa que você pode fazer é que quando ele te pegar, você... É... você pode continuar com o jogo enquanto todo o resto do jogo continuar parado. Então, você pode usar isso pra pegar os balãozinhos vermelhos, pelo menos um, e aproveitar um pouco aí do tempo que os inimigos vão estar parados, pra fazer uns balãozinhos. Então, essa aqui foi a fase... Agora, eu não sei se foi a fase número 2 ou 3, mas tanto faz aí. Eu acho que foi a fase número 2, na verdade. Falei que era a fase número 3. Essa, sim, é a fase número 3. E cada fase adiciona um... Um negocinho, uma... Uma... ele gosta, uma bolinha de fogo. Essa aqui tem duas caveirinhas de fogo. Vocês estão vendo que tem um das... É... das fileiras que você pode andar de um lado pro outro. Aqui eu fiquei preso. Não tem o que eu fazer. Vocês vão ver que eu vou morrer. Dei o ar com o contínio. Beleza, é isso que vocês precisam fazer. E aqui, como vocês vão ver, na primeira, na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, você pode ir de um lado pro outro. Vocês não precisam ficar voltando. Só ali na terceira e na quinta... Na terceira ou na sexta, que tem uma paredinha que te bloqueia de um lado pro outro. Então, vocês podem ficar ligados nessas... Tentar sempre ir atrás do inimigo que tá voando pra estourar os balãozinhos, como eu fiz agora. O inimigo foi pra um lado, eu fui pra o outro. Tentar ir sempre na direção contrária do inimigo. O inimigo é esse negocinho de ficar voando aqui. Não tem muita explicação. E como eu disse, é um jogo tranquilo. Na minha terceira vez aí, eu acho que eu acabei ele. E provavelmente, em uns 10 minutos, no máximo, eu acabei. As minhas primeiras duas vezes que eu joguei, eu fiquei um pouquinho mais travado. Foi um pouquinho mais difícil, mas nada aí não é ciência muito aplicada, não. É só você ir e estourar os balãozinhos de boa. Quem jogou aí nos Mega Drive da vida sabe como é esse jogo. E não tem muito o que eu explicar. Eu vou acabar mostrando a terceira fase, vai liberar a conquista. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês gostem. Deixem o joinha, compartilhem com os amigos. Dá uma olhadinha aqui embaixo pra apoiar o canal, virar um padrinho. Me seguir lá na Twitch, dar um subscribe. E todas essas coisas boas. É isso aí. Sgt. Malarque US. Câmbio. Desligo. Desligo.